Muita disposição no último treino dos meninos do projeto Educando para o Esporte antes do embarque para a disputa das partidas finais da Copa Gazetinha na cidade de Nova Venécia. As equipes nanuquenses se classificaram com brilhantismo na primeira fase. Agora vem a etapa mais difícil dos jogos. Eles serão realizados em Nova Venécia e os adversários serão as equipes de Nova Venécia, Sooretama e Guaçuí. É muito grande, né? As categorias, os meninos, eles assimilaram o objetivo do trabalho. Eles sabem que vão enfrentar a equipe da casa na estreia, que é o Nova Venécia. Inclusive até o atual campeão na categoria 14 e 15. Só que as equipes nanuquenses também estão muito confiantes, né? Porque eles se dedicaram à parte de treinamento, né? E com certeza os resultados positivos só vêm com muito treino. Então essa garotada de nanuquenses, pra mim, eles já são campeões, porque se dedicaram, tá? Eu também quero aproveitar e agradecer os pais também que acompanham o trabalho, acompanham o projeto. O projeto continua vivo, firme e forte. E graças a Deus estaremos aí representando nanuquenses na Copa Gazetinha nas finais, que é o maior evento de base de futebol do Brasil. Kleber é pai de um dos meninos do projeto e acompanha o filho nos treinos. Ele também está de malas prontas para viajar com a delegação para a cidade de Nova Venécia. Importante, eu vejo assim a participação dos pais no crescimento, né? Que a atividade física é importante. E pra ele eu já disputei a Copa Gazetinha, há uns 32 anos atrás. É um torneio importantíssimo. E como ele está dando início à atividade dele no futebol, eu acho interessantíssimo. O pai está acompanhando, né? Os meninos estão otimistas e entusiasmados com a viagem. E esperam obter bons resultados nas finais da Copa Gazetinha. Nossa equipe está atuando muito bem e acho que nós vamos bem naquele campeonato. E se Deus quiser, nós vamos uma taça pra nossa casa. A tentativa é que a gente possa vencer todos os jogos, que a gente não perca nenhum. A tentativa é que a gente tenha um bom jogo, estreia com vitórias e ganha todos os jogos para conseguir classificar para a próxima fase e sim conseguir ser campeão. Vai ser difícil, mas nós estamos treinando para melhorar nos jogos e fazer muitos gols e sair com vitória. E superar meus limites e ajudar meu time a vencer. Essa é uma expectativa. Nós temos que superar, o time é mais difícil, a gente vai continuar treinando até conseguir.